oi pessoal hoje vim trazer pra vocês essa maravilha aqui são as pitaias em flores olha só já tá de tardezinha elas começam a se abrir e as abelhas já estão aqui ó pra quem não conhece esse aqui é uma pitaia um pé de pitaia né essa aqui é da polpa branca vermelha por fora da polpa branca todos esses pés aqui são da mesma espécie umas ainda vai demorar pra abrir né mas essas aqui já estão se abrindo elas abrem uma vez só ficam essa noite aberta pra ser polonizada e amanhã de manhã elas se fecham eu vou deixar o vídeo parado e amanhã de manhã eu volto pra mostrar pra vocês como que é ela aberta a flor da pitaia aqui essa daqui é da polpa vermelha ó já tem uns frutos que logo já podem ser colhidos olha que lindo que tal os frutos que espetáculo gente olhei e aqui tem as flores se abrindo também ó ela já é até diferente ó meia avermelhada em volta aquela ali já é da polpa branca ó esse é o primeiro pé que a gente plantou aqui na chácara ele deve ter uns 4 anos ou mais olha que linda e dessa vez tem bastante abelha europa aqui essa abelha aqui olha o pezinho delas cheinho de pólen gente que coisa linda as vezes a gente não vê tanta abelha europa assim que essa daqui é aquela que morde não é sem ferrão não é com ferrão e aí eu acabo tendo que fazer a polinização manual mas esse ano não sei viu mas mesmo assim amanhã de manhã eu venho aqui fazer a polinização manual pra não correr o risco de perder os frutos olha o barulho olha o barulho vou mostrar um todo pra você olha tem um aqui pertinho de mim aqui na minha mão olha muito lindo né gente olha quanta eu não canso de ficar aqui me admirando ficar aqui admirando tudo isso aqui eu acho muito lindo eu fico aguardando o ano todo que é nessa época que abre essa floração linda né o fruto também é delicioso amanhã de manhã eu volto vou deixar o vídeo parado amanhã de manhã eu volto pra mostrar pra vocês as flores abertas tá bom dia pessoal olha como elas amanheceram olha só que coisa mais linda gente tem umas abelhas ainda ali prometi pra vocês né que eu ia vir filmar é seis e meia da manhã agora quando for umas oito horas elas já fecharam já ó essa daqui provavelmente vai abrir essa noite vou lá filmar aqui embaixo pra vocês verem também e vou fazer a polinização manual por que que eu faço a polinização manual porque pode ser que as abelhinhas não conseguiram polinizar todas então pra não perder o fruto eu faço manual olha essas aqui da parte de baixo que coisa linda ó essa daqui ela tinha aberto ontem eu fiz a polinização nela olha como que ela já fechou olha como que tá diferente ó essa tinha aberto ontem de manhã e essa abriu essa noite perfeito né gente olha o tamanho daquela ali vou mostrar essa lá de baixo agora olha lá gente olha lá que espetáculo que coisa mais linda não sei se o sol tá atrapalhando aqui não tem sol olha essas aqui essa aqui é da vermelha lembra que eu falei pra vocês as abelhas estão lá dentro eu tenho um vídeo aí mostrando no canal como que eu faço a polinização delas manual né as abelhinhas faz o trabalho delas mas ó se você for ver bem aqui ó não tem nenhum pólen ó então provavelmente não vai polinizar então tem que vir polinizar manual porque como tem muito pólen na planta na flor a função delas é pegar e levar pra casa delas elas não vai ficar de flor em flor entendeu porque elas querem aproveitar porque é muito pólen ó vou mostrar um todo pra vocês como que fica maravilhoso olha do outro lado lá a gente tá fazendo outra plantação só que só uma que produziu ainda esse ano olha lindo demais né o interessante da pitai é isso ó porque tem flor abrindo tem fruto verde e tem fruto já que tá quase no ponto de colher tem que secar mais um pouquinho e tem aqui que vai nascer o fruto e logo já vai aparecer outros botões então ela dá várias remessas e ela dá agora até março até março a gente vai ter pitai aqui gente vocês vão cansar de me ver mostrando as pitai porque eu sou apaixonada aqui pela essa planta ela é um cacto né vocês sabem né ela é um cacto gigante então eu como amante das suculentas e dos cactos sou amante também da pitai além da beleza o fruto é delicioso e super nutritivo então é isso gente eu vou cuidar aqui agora vou fazer a polinização e espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aí as primeiras floração da pitai aqui na minha casa no nosso quintal aqui na chácara um bom dia pra vocês pra quem tá me assistindo agora de manhã fiquem todos com Deus tá um grande dia pra vocês e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau